Oi gente, olha eu aqui de novo descabelada, começando um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira e vou vlogar os meus próximos dias de muito trabalho. Eu falei no último vlog, se você não viu ainda amiga, vai lá ver, que eu estava planejando fazer VEDA no mês de agosto. E no mês de agosto eu tenho tanta coisa, tanta coisa, mas assim, eu tô animada por ter tanta coisa. Enfim, daí eu tô me programando, hoje é dia 17 de julho, e eu tô me programando pra fazer um VEDA tranquilo. O que é VEDA? Vlog? Vlog não, vídeo todos os dias no mês de agosto. Então já comuniquei minha equipe, falei galera, bora trabalhar muito, editar muito vídeo, que eu quero adiantar o máximo que eu puder pra não ficar sufocada, sabe? Então eu quero pelo menos ter até metade do mês de agosto já pronto, pra depois ir fazendo com calma. Então nos próximos dias eu vou gravar muito e vou mostrar um pouquinho da minha rotina, bastidores, enfim. Então venham comigo pra mais um vlog, acompanhar aí os meus dias pra gente bater um papo, vlogão do jeito que vocês gostam. Gente, estamos quase em 4 milhões de inscritos, falta pouco mesmo. Então compartilha com os amigos, com as amigas, se inscreve se você ainda não é inscrito, confere aí se você é inscrito, porque às vezes você acha que é, mas não é, confere no botãozinho aqui embaixo, já ativa o sininho também, porque daí você recebe todas as notificações do canal. Em agosto a gente vai ter vídeo todos os dias, então já ativa pra você não perder nada. E comenta aí embaixo mais sugestões de vídeos. Adorei as sugestões de vídeo que vocês me deram no último vlog, mas pode comentar mais que é sempre bem-vindo. Então vamos lá! Bom, como eu falei, hoje é sexta-feira, agora são 11 da manhã, a Manu tá aqui em casa. Pra quem não conhece a Manu, ela é minha priminha, na verdade a mãe dela, a Karina, é prima da minha mãe. Então a Karina é minha prima de segundo grau, e a Manu é filha da Karina. Mas enfim, vocês já viram ela em vlogs, em vídeos no canal, nos vídeos de Orlando também. Ela mora na praia, então a gente não se vê sempre. A última vez que a gente se viu foi no carnaval, se eu não me engano. Foi no carnaval? Ou foi um pouquinho depois do carnaval? Enfim, e ela tá de férias da escola, então ela veio passar uma semaninha comigo aqui, ela vai ficar até domingo que vem. Não tem muita coisa pra gente fazer, porque não dá pra sair, não dá pra passear, né? Geralmente quando ela vem pra cá, a gente vai passear, vai no cinema, vai no shopping. Mas a gente vai fazer algumas coisas por aqui. Então além de gravar muito, estou com essa criança, que não é mais criança, gente. Ela tá enorme, ela vai fazer 12 anos esse ano. Então ela é uma adolescente. Enfim, ela adora me acompanhar, fazer maquiagem, fuçar nas maquiagens. Então ela vai comigo pro escritório, pro QG. Ela tá dormindo agora, graças a Deus. Não acordei ela, deixo ela dormindo lá. E tô trabalhando aqui no computador agora de manhã, resolvendo algumas coisas. A gente vai almoçar aqui em casa. E vamos de tarde lá pro QG, pra eu gravar. E pra ela ficar fuçando nas makes, brincando de makes. Assim que ela acordar, eu mostro pra vocês. Ela dá um oizinho aqui pra vocês. Bom, é isso. Eu vou já ver o que a gente vai almoçar. São 11 horas, então eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. O Gui foi no banco, resolveu alguma coisa de banco. Já, já ele volta também. E simbora, simbora. Estou fazendo batatas no forno. Já mostro pra vocês como ficou, como que eu fiz. Mas eu queria mostrar algumas peças que acabaram de chegar da Amaro. E elas são muito lindas. No último vlog, eu mostrei um cropped com essa mesma estampa. E agora tem a saia. Olha que linda. Tem uma fenda aqui na frente. Ela é bem alta. Eu gosto de usar com uma camisetinha, assim. Com um nozinho, uma camisetinha preta mesmo. Dá até pra usar com um cropped, um conjuntinho. Vai ficar lindo. Mas olha que maravilhosa. Eu deixei o couturna aqui, que eu também mostrei no último vlog. Tem o preto e tem esse vinho aqui. Esse burgundy. Porque eu acho que combina muito também com esse look aqui. Acho que ia ficar super lindo. Deixa eu provar mais duas outras peças que chegaram. Esse tricô, eu gostei muito pelo detalhe na manga, ó. Tem uma manga um pouco bufante aqui. Um detalhe lindo no punho. Coloquei aqui com a saia só pra mostrar. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar a barra. Tá vendo que é caneladinho? Tem de várias cores lá no site. Ó, eu amei. E por último, temos aqui esse vestido lindo. Faz tempo que eu não uso vestido assim. Mas eu tenho uma blusa dessa estampa. Que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Que eu amo. E agora tem a versão vestido. Olha essa manga transparente. Olha que linda aqui a botoa na frente. Tá meio fora de centro. E ele tem várias camadas aqui de babado. Tá vendo? Ai, eu achei muito lindo. Deixa eu ir mais longe. Tcharam! Olha só, pra dar uma cinturada. Coloquei aqui um cintinho. Que eu acho que esse tipo de vestido pede, sabe? Adorei. Não sei se eu vou usar ele hoje ainda pra ir pro QG. Mas amei essa opção. E olha só, Manu também tá muito chique. Tem peças da Amaro. Já tá servindo nela, gente. P ou PP36. Olha esse casaco de pelinho. Ele é muito gostoso. Fecha assim, ó. Ela acordou, mas ela tá se trocando. Olha que lindo. Tem muitos casacões, assim, casacos bem gostosos por lá. Esse aqui eu quero um pra mim. Não parece ser uma delícia? E tem de várias cores, se eu não me engano. Mas eu achei esse branco bem lindo. Olha, bem acinturadinho. Esse aqui é 36, tá vendo? Ó, tem uma tocona. Maravilhoso! E esse aqui é o mais quentinho de todos. Se você mora numa região fria, no sul do Brasil, de repente. Olha que delícia isso, gente. Olha essa toca. Aqui a toca sai. Tem um zíper, tá vendo? Muito gostosinho. Esse aqui é PP, ó. Ele é mais longuinho. Esses casacões... Por que que ela tem esses casacões, né? Se ela mora na praia? É, a gente comprou pra ela porque a ideia, o plano era ir para Orlando no final do ano. A Manu ia também, meus avós. Já tava meio que tudo certo. Mas conversamos em família e decidimos que não vamos mais. Não vamos nem em dezembro, nem em janeiro, porque o dólar tá muito alto. Não vai valer a pena, de verdade. Então a gente decidiu cancelar, conseguimos cancelar as passagens. Na verdade, eu e o Gui, a gente ainda não tinha comprado, mas minha mãe já tinha comprado. E ela conseguiu cancelar sem pagar nenhuma multa, nada, por conta do coronavírus. Então, cancelado. Mas bom, essas jaquetas vão durar pra ela um tempinho. Ai, ficou um calor com essa blusa. Decidi colocar essa blusa aqui e uma calça jeans. Essa calça também é da Mário. Eu amo. Se eu encontrar o modelinho dela, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. E lembrando que vocês podem usar o meu código NINACECRETS pra 10% de desconto na sua primeira compra lá no site. Voltando pras batatas. Olha só que linda! Eu só peguei batata, cortei assim, em triangulinhos. Temperei com azeite, sal, orégano e páprica. Páprica doce. Queijinho por cima. Forno, 40 minutinhos. E fica assim, tipo, gratinada. Muito boa. Vou deixar o link também de um canal que eu adoro, que é Menino Prendado, que tem várias receitas maras. E aí, digitei batatas. No YouTube, porque eu tinha muita batata na minha geladeira. E aí, apareceu essa receita. O Gui já fez outra vez, ficou bem boa. Olha quem acordou, linda, na sua saladinha. Que a Manu come muita salada, gente. A alface, ela ama alface. Ela ama tartaruga. Alface com limão, azeite e sal, tá, gente? É isso. Vamos almoçar agora. Para ir para o Gui Jipe. Manu se maquiando ali, ó. Eu vou começar a gravar agora. Então aqui eu tenho meu super tripé. Muito caro esse tripé, ó. A minha câmera. Tô gravando tudo com a G7X. Porque eu tô gravando sozinha. A câmera que a gente geralmente usa é um trambolhão. Dá muito trampo para montar os equipamentos, o áudio e tal. E eu sozinha não consigo controlar tudo isso. Então eu tô gravando tudo com a G7X, que eu adoro. O vlog eu tô fazendo com o meu celular. Olha eu ali. Aí eu tenho aqui uma ring light. Uma softbox desse lado. Uma softbox desse lado. E os meus produtinhos aqui que eu vou usar no vídeo. Agora. Bora gravar. Vou começar gravando agora meu primeiro vídeo. Vamos ver quanto eu vou conseguir gravar hoje. O que você tá fazendo, Manu? Limpando. Mostra a sua tática aí de limpeza, que eu não conhecia essa. Pega um negócio liso, coloca no paninho, faz isso daqui. Aí pega uma paleta que esteja suja, que é assim, olha. E é só passar e sai toda a sujeira. E aí não suja, não encosta na sombra, né? Aham. Vamos fazer com outra pra mostrar? Olha só a sujeira que saiu da paleta. Aí ela pegou um pó assim, vai colocar em cima de um lencinho. Vai, mostra aí pro pessoal. Que mágico! Eu nunca tive paciência de limpar, porque eu não sabia como. Deixa eu ver como sai suja. Nossa, olha isso. E a paleta fica limpa. Arrasou, Manu! Ela vai fazer uma limpa aqui nas coisas. Tive um problema técnico aí no meio de uma gravação. Depois vocês vão ver esse vídeo no canal, funciona mesmo? E aí demorei mais pra gravar do que eu tinha planejado. Então gravei dois vídeos hoje, mas olha essa make que tudo. Colei um cílio aqui. E o Gui tá vindo buscar a gente, porque estamos o quê? Morrendo de fome. Vamos comer. Vou fazer estrogonofe. Ui! Pra Manu e pro Gui. E a gente vai fazer um doce, um papê também. Nossa, muita fome. Meu Deus do céu, tá com fome. Nossa, com muita fome. A gente devia ter trazido alguma coisa pra comer. Esqueci desse detalhe. Olha só, ele que quis fazer estrogonofe. Então vamos ver se vai ficar bom. Quem vai dizer vai ser a Manu, se ela vai aprovar. Tô aqui fazendo o doce já, ó. Brigadeiro eu tô fazendo no micro-ondas. Facinho, duas latas. Cinco colheres de nescau. Eu gosto de fazer com nescau. Uma colher de manteiga. Aí eu deixei por seis minutos. Tirei, mexi, botei mais dois. Tirei, mexi, botei mais um. Eu sempre faço brigadeiro no micro-ondas, gente. Fica mara. O importante é ter um vidro alto, tá? Porque senão ele vaza, escorre. Tem que ser um... Eu vou mostrar aqui. Tem que ser um pote bem alto, tá vendo? Um recipiente. E aí eu vou adicionar daqui a pouquinho uma caixinha de creme de leite. Porque fica super cremoso. E aí eu deixo descansando, deixo esfriando. Eu vou montar amanhã, na verdade. Porque eu gosto de montar o pavê quando ele já tá bem durinho. Mas ó, que delícia. Na verdade eu fiz duas latas porque a gente vai comer um pouquinho hoje, né? Mas pode ser uma lata pro brigadeiro e uma lata de leite condensado pra... Eu gosto de chamar de mingauzinho. Pro mingauzinho. Manu tá filmando. Fala aí, Manu, alguma coisa? Oi. Fazendo estrogonofe pra Manu e pro Gui, que é de frango. E aí vamos colocar agora o ketchup. O ketchup. E a mostarda. Filma aqui de cima, ó. Zará! Agora é a parte chata do pavê. Aqui tem meio litro de leite. Uma lata de leite condensado. Quatro colheres de sopa de nescau. E maisena, né? Pra dar uma engrossada. Aí tem que mexer isso aqui até engrossar. Demora séculos. E aqui, ó... Ai, fica! 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 Não! É a segunda vez que eu faço isso. E aqui está o estrogonofe. O pessoal já comeu. Foi sucesso. Quero mostrar pra vocês, mas eu não vou conseguir. Tcharam! Ficou bem bonito. Que foi? O Gui está mexendo pra mim, porque, mano, cansa muito. Já estou aqui há 20 minutos. Estou mexendo assim no jogo. Mas está engrossando já, ó. Estou apresentando essa maravilhosidade para a Manuela, que nunca assistiu High School Musical, gente. Que criança é essa? Amo! Yeah! Bom dia! Tirando essa bela do olho. Ontem a Manu dormiu logo no começo High School Musical. Aí eu assisti um filme com o Gui, muito legal. Que eu já tinha visto ele, ainda não. O que é um milagre. Porque ele já viu todos os filmes que existem. Que se chama O Amor Não Tira Férias. É um filme bem sessão da tarde, muito fofinho. A gente assistiu. Meu olho está assando, ó. Está querendo assar. Eu vou agora de manhã comer alguma coisa. Nossa, tem muita louça pra lavar, meu Deus do céu. Vou comer alguma coisa. Vou montar o pavê, que eu não montei ontem. E eu vou lá pro QG gravar mais alguns vídeos. Pra dar uma adiantada. A Manu ama pro QG, gente. Porque ela fica fuçando nas maquiagens. Ela fica se maquiando. Ela adora. É, estava até pensando de acordar cedo e ir cedo sem ela. Pra fazer rapidinho voltar. Mas ela ia ficar brava comigo. Então é isso. Vamos montar o pavê juntos? Vamos? Bora. Olha só. Que beautiful. Vou deixar pra vocês a receita dele aqui embaixo. Está lá no meu IGTV. Ai, que preguiça, né, Manu? A Manu está dormindo aqui no quartinho. Nossa, tem alguém roncando muito. É o Zeus. O Zeus dormiu com você a noite inteira? Uhum. Dormiu, né? Está dormindo aqui no quartinho de games. Que tem uma cama solteira aqui. Está dormindo aqui bonitinha. Ontem era, acho que, umas 10 horas você veio dormir, né? Capotou. Eu estou aqui com a minha máscara facial. Estou aqui com a minha máscara facial. Estou descavelada. Gente, no outro vlog eu falei pra vocês que eu ia mostrar assim que chegassem as roupinhas de bebê. As comprinhas. E só contextualizando, pra quem não assistiu o outro vlog, vai assistir. E eu fiz umas comprinhas de roupinhas de bebê pra minha sobrinha. Meu Deus, menina, quem está grávido? Calma. O Gui tem um irmão, que é o Everson. E ele é casado com a Tammy. E a Tammy está grávida. E é uma menina, a Luísa. E aí a gente comprou umas coisinhas, umas roupinhas e chegaram todas. Ai, gente, é muito fofo. Eu já tirei tudo do saquinho, porque vai ter que lavar de qualquer jeito, né? Então vou mostrando aqui pra vocês. Isso aqui eu já tinha mostrado um pouquinho, mas agora eu abri. Olha só, são vários bodyzinhos de recém-nascido. Ai, meu Deus. Gente, olha o tamanho disso! Como cabe uma pessoinha aqui, é muito pequeno. E aí já vem com a calça da cor, ó. Tem várias calças aqui. E eu achei muito legal, porque a barrinha da calça já vira uma meinha. Então já cobre bem o pezinho, assim. Então tem um, dois, três, quatro, cinco diferentes, ó. Um kitzinho com o bodyzinho e a calça combinando. Ai, não é muito amor. Olha que amor isso daqui! E esse foi o único kit que eu comprei RN. Porque eu ouvi dizer que RN usa muito pouco, né? Só se o bebê for muito, muito pequenininho. É, então eu comprei um kit só RN e os outros eu comprei P. Olha, as calças e os bodyzinhos. Muito pequeno. E aí já vem com a meinha também. Já vem com cinco meinhas diferentes. Achei muito fofo. E muita gente perguntou onde eu comprei. Eu comprei tudo na Tricai. Eu nunca tinha comprado lá. Só tinha ouvido falar desse site. Achei bastante coisa bonitinha lá. Bom, vamos para outro kitzinho. Ai, esse aqui é uma graça também. Eu comprei vários kits, tá? Esse, no caso, é M. Porque não tinha P, provavelmente. Então é um pouquinho maior, tá vendo? Ai, que coisa mais bonitinha! Olha. E como é roupa bem de bebezinho, bem pequenininho, eu comprei só até o M. Eu ainda não comprei, tipo, vestidinho, umas coisas mais frufruzinhas, mais bonitinhas. Só porque bebezinho muito pequenininho não usa, né? Então eu comprei essas coisas mais basiquinhas, fofas também. E mais confortáveis. Olha que amor, gente! Pentei! Oh, meu Deus! Então aqui tem três bores. Olha que lindo esse fofo. E duas calças. Uma cinzinha. Olha. Uma cinzinha e uma rosinha. Para combinar com esses três borezinhos diferentes. Deixa eu ver se tem pezinho. Não, isso aqui não tem pezinho, tá vendo? O que foi? Tem que pentear o cabelo? Boa sorte, minha filha. Vai, você já tem 11 anos. Passa um creme. Tem creme lá, se você quiser pegar. Tá. Tá bom? Ai, meu Deus, gente. Olha esse. Ai, esse eu não aguento. Então tem um borezinho. Esse aqui é tamanho M também, ó. Tem um borezinho. Bonitinho, com gatinho ali. Aí tem uma camisetinha. Olha essa camisetinha, meu Deus! E um shortinho. Porque quando ela estiver usando M, provavelmente vai estar bem calor, sabe? Bem verãozinho. Daí eu imagino as perninhas gordinhas de fora desse shortinho. Olha que coisa mais linda. A fralda, que bundão de fralda. Ai, muito fofo. Vamos para esse. Ai, esse aqui é muito lindo, gente. Ó, esse é tamanho P. Olha que amorzinho também. Vários borezinhos. Com solzinho. Ó, branquinho. Com solzinho. Aí tem um solzinho e arco-íris. Olha que pequenininho isso. Aí tem listradinho de rosa. Aí tem uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha com arco-íris no azulzinho. Achei lindo esse daqui. E as calças. São três calças, então. Aí tem uma calça rosa listradinha. Uma calça rosinha. Ó. E uma calça branquinha. Que daí dá para combinar esses bóris com essas três calças diferentes. Fofo, né? Calma que não acabou. Temos, ai, esse aqui. Ai, esse aqui é o mais bonitinho, eu acho. Me conta qual que vocês acham mais bonitinho. Esse aqui é P. Olha que bonitinho. É um borezinho de manga curta. Imagina os braços gordinhos saindo daqui. Olha. Um borezinho. Aí tem outro bode vermelhinho com coelho. Aí tem outro de... Esse de manga curta, juro, é muito fofo. Aí tem esse aqui, que é mega fofo. Tem um bichinho aqui, eu acho que é um coelho. Olha. E as calças para combinar. Daí tem três calças. Uma vermelha. Uma listradinha vermelha e branca. E uma cinza e branca. Daí dá para combinar super, sabe? Dá para usar, tipo, assim. Cinza com cinza. Cinza com vermelho. Dá para fazer várias combinações aqui entre os borezinhos. Já estou pensando no lookinho. Esse aqui é um macacão. Acho que é macacão que chama, né? Eu só achei... Tipo, não tinham muitas opções de macacão, assim. Dessa peça inteira. Mas esse eu achei muito fofinho. Eu estou achando grande, mas é P. Não sei. Estou achando bem grande. Mas, olha, é um macacão inteirinho. Está vendo? Tem um pezinho. Na bundinha tem um bichinho. E tem uma toca de bichinho. Não é lindo? Achei fofo. E temos uma última sacolinha aqui. Zara, não é para você. Essas roupinhas não são para você. A gente fica imaginando a Zara e o Zeus com a Luísa, gente. Vai ser muito engraçado. Ó, esse aqui também é um conjuntinho muito fofo. Então tem um borezinho de manga curta. Esse é tamanho M. Um borezinho de manga curta com um gatinho. Aí tem um casaquinho. Olha que bonitinho. Um casaquinho. Aí tem um bore. Não sei se pode chamar de bore. Um macacãozinho. Um macaquinho curtinho. Olha que bonitinho. Bem verãozinho também. M ela já vai estar usando no calor. Uma calça. Pink. E vem até um babadorzinho. Olha, de gatinho. Que coisa mais bonitinha. Nossa, dá para fazer várias combinações com todas as peças que tem aqui. Conseguiu, Manu? Na parte eu consegui. Arrasou. E outra parte está ressecada. Você achou o creme? Não. Ah, nem passou creme ainda? Não, mas eu só passei água. Passou. O Manu está penteando o cabelo com dificuldades. Ai, é isso. Mostra aqui. Penteou metade, a outra metade ainda não. É. Dormiu toda descabelada, né? Bom, gente, é isso. Eu só queria mostrar para vocês porque é muito lindo. Ai, eu estou apaixonada nessas mini roupinhas. E aí depois eu mostro mais coisas. Gravei um vídeo aqui. O que a gente vai fazer agora, Manu? É, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo da Manu me maquiando. Então eu vou tirar essa maquiagem que eu estou. Vou guardar esses produtos aqui. Uma bagunça, gente. Tem que organizar. Quer ajudar? Vê se tem alguma caixa vazia. Ou pode ser aquela sacola rosa, sabe? Sacola rosa. Que está ali, ó. Ali. Sacola rosa. Aí na sua frente, Manu. É. Que daí eu vou pôr esses produtos e depois a gente guarda, entendeu? Pode pegar. Está pesado? Não. Imagina. Imagina. Quase nada, né? Meu Deus, eu tenho muito produto para guardar. Muito. Abre ela. Manu está treinando delineado, gente. Olha lá. Mostra lá seu delineado. Ela vai treinar todo dia, né, Manu? Uhum. Porque eu falei para ela que só treinando que você consegue fazer um delineado. Agora eu estou treinando, né? Amanhã você faz de novo. Depois você faz de novo. Bom, vou guardar aqui. Vou tirar essa make para a gente gravar o nosso próximo vídeo. Depois você tem que guardar tudo isso. Você vai me ajudar? Coisa linda! Ó. Vocês só vão ver o resultado da make que a Manu fez em mim no canal em breve. Estamos indo para casa agora porque meu olho já está bem assado aqui, ó. Minha cara vai cair em breve. E eu preciso lavar meu cabelo. Olha que mundo. E eu vou fazer minha unha também, que já está toda descascando. E aí estou levando aqui para fazer. Acho que tinha. O quê? A make. A make? Ela está toda, toda aqui. Ela está insegura do trabalho dela. Mas quando sair o vídeo, vocês vão ver. E aí dá um apoio lá, né? Fala que ela está arrasando. Porque ela está mesmo. Olha só essa pele, Brasil. Olha esse iluminador. Vira geladinho. Ah, meu Deus! Vambora. Let's go! Que estamos com fome também. Peguei máscara. Partiu, partiu. Está claro ainda. São umas 5 horas. Bora! Fecha aqui para mim, Nanu. Fecha. Estamos assistindo esse programa aqui. Que eu não lembro o nome. Espera aí. Ó, isso aqui é Ultimate Beat Beast Master Brasil. Quem apresenta é o Rafinha Bastos e o Anderson Silva. É muito engraçada a apresentação deles. E é uma competição, assim, de obstáculos e tal. É bem legal. A gente está assistindo um pampão já. Zara está aqui, ó, pleníssima nos casacos. Que estão bem quentinhos e confortáveis. E eu já pintei a minha unha. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui ficou melhor, né? Esse esmalte é este aqui, ó, da OPI. Na cor tiramisu, ó. Tcharam! Ficou marromenos, mais ou menos. Mas está bom. De longe está bom. Olhando assim está bom. Lave meu cabelo também. Preciso secar agora. E a Manu está assistindo TikTok, né? No meu celular, salvando várias coisas para a gente fazer depois. Bora voltar a assistir. Oh, internet. Bom dia! Domingo. Estou aqui descabelada fazendo nosso almocinho de hoje. Vou fazer um macarrãozinho rápido, prático. Manu está de preguiça na cama ainda. Assistindo desenho. E olha só. Aqui eu tenho meu macarrãozinho. Aqui eu tenho meu molho de tomate. Ai, gente, eu amo macarrão, juro. Ai, eu tinha aqui um molho. Eu tenho bastante macarrão. Molho só tinha um. Estou fazendo render. Para nós três. Mas é isso aí. Vou terminar aqui. E a gente vai almoçar já, já. E olha quem fica aqui embaixo esperando cair alguma coisa para ela comer. Né? Meu aspirador de pó. Portátil, sem bateria. Que fica aqui no nosso pé quando a gente está na cozinha. Né, Zara? Você é espertinha. É, você é esperta. Estamos aqui de novo. Gravando vídeo. A gente pediu um docinho agora à tarde, né, Manu? Para alegrar a nossa tarde. Nossa, isso aqui é muito bom. E é isso. Bora trabalhar. O que você está fazendo de bom? Maquiando. Lendo. Lendo o livro dela que ela trouxe. Falta pouquinho para acabar, né? E assistindo série. De tudo um pouco. Bom dia. Hoje é segunda. Veio para cá de manhã. E aí, estou aqui trabalhando no computador. E ela está dormindo. Meu Deus. Que orgulho desse menino. Fazendo aqui carne moída. Fez um arrozinho. Nem está me ouvindo. Ah, estou ouvindo. Fazendo tudo. Aqui eu tenho meu kibe. Da Incrível Seara. Delicinha. Vamos almoçar agora. Segundou. Olá. Hoje é segunda. Ontem a gente voltou para casa do QG. Comemos. A Manu já foi dormir. Tipo, eram umas 8 horas. Com quem? Com ele. Você dormiu abraçadinho para a noite toda? Aí teve uma hora que eu dormi. Que hoje eu dormi também de braço aberto. Eu dei um negócio assim. E ele quis sair. Você machucou os rios? Deu uma patadinha nos rios? É. Aí eu fiquei assistindo filme com o Gui. E agora, segunda-feira, já vamos almoçar. Estou aqui de novo. Vim para o escritório para conseguir me concentrar. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Não estou conseguindo fazer lá em casa. A Manu ficou lá em casa. Ela quis ficar de preguiça hoje assistindo TV, desenho e tal. E eu não sei se eu já expliquei ou não. Acho que sim. Que a Manu está passando alguns dias aqui comigo. Porque ela está de férias da escola. E ela mora na praia. E ela ia ficar só dois, três dias. Aí a gente ficou bem... Eu fiquei bem off esses dias para aproveitar com ela e tal. E aí teve a chance dela ficar um pouco mais. Ficar uma semana a mais. Eu falei com ela. Eu falei, Manu, eu tenho que trabalhar. Eu preciso gravar um monte de vídeo. Eu preciso ir para o QG. Não vou conseguir ficar de preguiça, de bobeira com você. Ela falou, não, tudo bem. Eu quero ficar com você. Quero ir para o QG e tal. Então, eu queria muito estar também de férias. Para aproveitar com ela. Para não fazer nada. Mas não é o caso. Então, ela já estava sabendo disso. Ficando aqui. Mas é só para ela mudar um pouco de ambiente também. Sair um pouco da casa dela. Dar uma esparecida. Enfim. Eu vou fazer umas coisas aqui agora. Hoje a noite eu tenho uma live com os meus alunos. Aí o Gui vem para cá para me ajudar. Ele traz a Manu. Aí eles vão ficar aqui até eu terminar a live. E depois a gente vai embora para casa. Mas, nossa. Gravei muitos vídeos nesses últimos dias. Consegui dar uma super adiantada. Para o nosso VEDA. Que vai rolar. Tem o vídeo até 6 de agosto. Aí eu preciso gravar mais. Para ter mais vídeos. Mas agora eu estou focada em outra coisa. Num negocinho que eu estou aprontando aqui. Ah, não vou contar. Vou focar aqui. Vou até desligar no WhatsApp. Tirar meu celular da minha frente. Senão eu fico no celular. Gente, experimenta um dia. Quando você tiver que fazer um negócio focada. Desliga o celular. Deixa num canto e foca. Você vai conseguir fazer em bem menos tempo. Então vou fazer isso agora. Vou me concentrar. E depois eu vou me arrumar para começar a minha live. Ah, deixa eu mostrar que eu estou com a minha saia de onça. Estou toda errada aqui. Enfim. Partiu. Estou me preparando aqui para a live. Essas são as perguntas que os alunos me mandaram. Vai chegar mais até o horário da live. Mas já estou dando uma olhada, né? E aqui eu vou organizar agosto. Então aqui já tem alguns spoilers. De alguns vídeos que eu já gravei. Eu uso o Trello, como vocês já sabem. E inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de uma aula gratuita que eu tenho sobre planejamento de conteúdo. Lá eu mostro um pouquinho mais dessa plataforma. Você pode usar do jeito que você quiser. Mas essa aula está incrível e é gratuita. Então acessa lá. Então aqui eu tenho o calendário do Trello. Já coloquei alguns vídeos em algumas datas. E o que eu vou fazer? Eu vou usar um planner que eu tenho aqui. Peguei esse plannerzinho bem pequenininho. E vou no mês de agosto anotar os vídeos nos dias. Aqui, ó. Cheguei em agosto. E aí eu vou ficar usando esses dois calendários para me programar. Eu nunca fiz um VEDA tão organizado quanto esse. Sempre fiz na correria. Mas a gente aprende, né? Com os nossos erros. E quando eu me comprometo em fazer uma coisa, gente, eu vou lá e entrego o melhor que eu puder entregar. Então aqui eu já tenho alguns vídeos prontos. Eu já vou pensar. O primeiro dia do VEDA. Dia 1. O que eu vou fazer de especial para ele? Estou planejando fazer umas lives aqui no meio. Então já vou anotando. E aqui fica mais para a minha equipe ver, sabe? Eu vou usar o caderninho mais para eu me organizar mesmo. E aqui fica mais para a minha equipe saber que vídeo vai estar o dia para programar e tal. Então vou fazer um pouquinho disso agora. E eu já volto. Ah, ele é lindo esse planner, né? Super fofo. Eu não sei. Eu ganhei ele de presente. Olha que lindo. Eu nunca usei. Eu vou começar a usar em agosto. Uma hora e meia de live. Meu cérebro está fritando. Nossa, gente. Meu cérebro está fritando. Estou quase sem voz aqui. Porque eu falei uma hora e meia sem parar. Eu só quero tomar um banhinho. Eu só quero tomar um banho e dormir. E comer, né? O que você vai fazer para a gente de jantar hoje? Que tem da agosto. Olha, o óculos embaça. Vamos de skincare, que eu sei que vocês gostam. Acabei de tomar um banho. Aí eu usei esse sabonete líquido demaquilante nutritivo da Candice Berenice. É um cleansing oil. Sem o nome de cleansing oil. Eu gosto muito dele. Especialmente para usar no banho. Porque a indicação dele é usar com o rosto e a mão já molhado, assim, sabe? Aí depois usei esse sabonete, que é da Biore. Marshmallow Whip. É uma espuma, assim. É um mousse. Muito legal. Recebi faz pouco tempo. Já usei pra caramba. E eu não me aguento com essas novidades, sabe? Chega novidade e eu já quero testar. Daí eu peguei uma água micelar. Estou usando essa daqui da Monster, da Etude House. Só pra limpar bem aqui, ó. Porque como eu não lavei meu cabelo hoje, acaba que nessa região eu não chego tão perto. Porque eu não quero estragar meu cabelinho. Daí eu venho com a água aqui. Água micelar. E ainda sai uma sujeirinha, tá vendo? Aí de tônico eu tô usando esse daqui. Que é o da CosRx. É um tônico clareador. Comprei na Coreia. Ainda não tinha começado a usar. Tem tanto produto que eu nem comecei a usar. Engraçado que ele tem cheiro de pipoca. Pra mim ele tem cheiro de pipoca. Não sei. E ele é um tônico assim, spray. É muito prático. Tô curtindo. Faz poucos dias que eu tô usando. Aí eu deixo secar. E eu vou passar este produto aqui. Que na verdade é do Gui. Mas eu roubei dele. Tô usando também. Que é o Blemish Age Defense. Da SkinCeuticals. Eu já usei esse produto uma vez. Cara, a pele fica tão maravilhosa. No dia seguinte eu não sei dizer. É perfeito pra quem tem periolhosa. Acne. Manchas de acne. E também ele é um anti-aging. É bom pra linhas. Ah, mas ele deixa a pele tão mara. Aí eu aplico assim. Algumas gotinhas. Mas ele é caro. Meu Deus. Ele é muito caro. Aí eu tô usando do Gui. Ele fica bravo comigo. Aí eu dou umas batidinhas assim. Nossa, gente. Eu tô tão cansada hoje. Vou usar um creme pros olhos. Esse aqui, ó. Finalmente tá acabando. Eu quero acabar logo com ele. É da Mizon. Também comprei lá na Coreia. Tô há um tempão. Mas é que eu não uso creme pros olhos toda vez. Toda noite. Todo dia. Eu esqueço. Fico com preguiça. Só quando eu tô mais empolgada, sabe? Tipo hoje. Eu quero me besuntar. Meu olhinho assado. Ai, como é bom ficar com a pele limpinha, né? Nossa, que delícia. Massaginha. Gente, preciso da ajuda de vocês. O Veda vai rolar. Vocês estão sabendo. E eu queria fazer umas lives durante o Veda. Mas eu não tenho ideia do que fazer. Sobre o que fazer lives lá no YouTube, tá? Quer dizer, aqui no YouTube. Lives aqui no YouTube. Não vou fazer live cozinhando. Porque eu quero gravar lá no QG. Bonitinho. Uma live um pouquinho mais elaboradinha, assim. Muita gente já falou pra eu... Eu perguntei pros membros. Eles falaram. Live cozinhando. Vou fazer um vídeo cozinhando. Mas live cozinhando, não. Mas o que eu posso fazer, gente? Eu não queria fazer só live de bate-papo, sabe? Mas, sinceramente, eu não consigo pensar. E eu queria muito fazer live. Poxa, ajuda a nós. Me conta aí. Deixem muitas ideias. Muitas ideias. Vídeos e lives e tudo. Ó, hidratei meus lábios. Ainda vou escovar o dente. Eu não sei porque que eu fiz isso. Mas pronto. Prontíssima para dormir. Ó, Manu tá jogando Mario. Super Mario! E eu tô assistindo Jane the Virgin. Preciso terminar essa temporada. É a última temporada. Zara tá aqui. Vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nossos dias. De novo, quarentena. Não tem muita coisa diferente pra fazer. Mas vocês gostam de vlog. Então aqui está um entretenimento pra vocês. Deixa o seu like. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!